Bem Gol de Paca de volta depois de mais de um ano e ato gigantesco entre um vídeo e outro E hoje, voltando com o vosso total, um vídeo especial, um vídeo sobre a janela de transferências na China Por que focando na China? Porque a China contratou o mundo inteiro, contratou até meu pai que não joga bola nem nos rachas aqui de Fortaleza Mas a China contratou Então hoje nós vamos detalhar as transferências mais importantes da China nessa janela de inverno E é isso, solta a vinheta e bora pro vídeo E começando com a transferência mais cara da história do futebol chinês, o Ramírez, aquele mesmo do Chelsea responsável Por aquele gol antológico em cima do Valdez em pleno Camp Nou na semifinal da Champions Deixou o clube londrino e foi para o Yangtze Suning pela bagatela de 28 milhões de euros Se tornando, como eu disse, a transferência mais cara da história do futebol chinês Outro jogador que também foi para o Yangtze Suning foi o colombiano Fred Guarim Que deixou a Inter de Milão e foi jogar em terras chinesas por a bagatela de 13 milhões de euros O que é uma pena porque aquele cara destruía demais no Ultimate Team Outro que também deixou a Série A foi o Gervinho Deixou a Roma, foi para o Rebei, China Foi por 15 milhões de euros Gervinho dá aquele cabelo lindo, aquele triângulo na cabeça que o Gervinho tem Deixou, foi por 15 milhões de euros para a China E um salário que, rapaz, todo mundo iria E aqui no Brasil a gente pode citar o trio corintiano Que foi para a China deixando puto todo e qualquer torcedor alvinegro O jogador mais importante do Corinthians que foi para a China foi o Renato Augusto Que deixou o clube paulista, foi para o Beijing, o Juan Renato Augusto que tinha sido bola de ouro do Campeonato Brasileiro do ano passado Tinha tudo para ir para a Europa, disputar a Champions, como disse que era o futuro Como disse que era o sonho dele E estava ganhando os tubos do dinheiro na China Outro meio campo corintiano que também foi para a China foi o Jadson Que deixou o time e foi jogar no time do Luxemburgo Na segunda divisão da China Junto com o Luiz Fabiano Que também deixou esse time E mais um que foi para esse time Para o... Deixar o nome aqui embaixo que eu não sei o nome do time O nome do time é muito complicado Foi o Giovani, uma promessa santista que tinha apenas 20 anos E podia vingar, ir para a Europa, jogar na seleção e tal Foi para a segunda divisão chinesa Rapaz, o que o dinheiro não faz? Estou pensando em mudar para a China e aprender a jogar bola Porque desse jeito tem um futuro E para fechar, o Gil O famoso Sérgio Rambo de Itaquera Deixou o clube de Parque São Jorge e foi para o Shandong Luneng Logicamente da China E mais um que tinha um futuro brilhante e foi ganhar dinheiro na China Complicado desse jeito Bem, se você gostou desse vídeo eu peço que você deixe aquele like maroto nesse vídeo Se inscreva nesse canal, por favor Se possível, deixe aquele seu favorito E é isso Gol de placa vai voltar Não sei como, não sei quando Mas é isso Obrigado pelo acesso Tchau Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!